Olá, eu sou o professor Arie Dambrovski e você vai assistir agora uma videoaula que vem complementar os tópicos que são apresentados no caderno de estudo da disciplina de gestão de crédito para cooperativas de crédito. Você já parou para pensar nas possibilidades que nossos clientes têm para aplicar ou captar os recursos financeiros? Dá para imaginar o grau de exigência de cada um na hora de escolher a instituição financeira que mais atenda às suas necessidades? Esse assunto merece um pouco de reflexão. Esse vídeo é o primeiro passo para você que busca aperfeiçoamento, pois complementa o seu curso, cobre as competências essenciais para o bom desempenho profissional do mercado financeiro e de crédito. Trata-se de mais uma oportunidade para quem pretende prestar assessoria financeira a seus clientes. Mas você sabe exatamente o que é isso? Trata-se de orientar seus clientes na melhor tomada de decisão em um mercado onde os recursos mudam de mãos com muita rapidez. Esperamos assim que você tenha uma resposta rápida, firme e segura, sempre que os seus clientes se apresentarem em questões financeiras, seja ele um doador ou um tomador de recursos. O importante é dominar as ferramentas e os conhecimentos possíveis para melhor atender as necessidades dos clientes. Nessa vídeo-aula vamos abordar os seguintes assuntos. O sistema financeiro nacional, o mercado financeiro, os produtos de captação, os produtos de aplicação e o acordo de Basileia. Vamos começar a conhecer melhor o sistema financeiro nacional, entendendo o que são instituições financeiras, sua importância nesse sistema e quem faz parte dele. Para começar a tratar desse assunto, precisamos entender e interpretar o cenário financeiro em que a instituição está inserida e conhecer o mercado financeiro nacional, pois assim poderemos reconhecer os reflexos que uma ação no Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central pode ter nas decisões que você precisará tomar no seu dia a dia. Os recursos são transferidos entre pessoas, empresas e o governo por meio das instituições financeiras que fazem parte do sistema financeiro nacional. São as instituições financeiras que proporcionam condições favoráveis para que aconteça esse fluxo entre agentes doador e tomadores de recursos. Assim podemos ver o sistema financeiro nacional como um conjunto de organismos que integram entre si para otimizar o fluxo de recursos entre agentes financeiros na economia. É constituído pelos órgãos normatizadores que regulamentam e fiscalizam e pelas instituições financeiras, sejam elas bancárias ou não, que fazem a intermediação entre os doadores e os tomadores de recursos. Os principais órgãos normativos do sistema financeiro que constituem o subsistema normativo são o Conselho Monetário Nacional, a CMN, que representa a autoridade máxima desse sistema, que é responsável pela fixação das diretrizes da política monetária creditícia e cambial no país. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é um órgão voltado especificamente para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização dos mercados de valores mobiliários, tais como o mercado de ações na Bolsa de Valores e Mercadorias. E pelo Banco Central do Brasil, o BACEM, considerado o Banco dos Bancos, que é o principal executor das decisões do Conselho Monetário Nacional, no que se refere aos assuntos pertinentes aos bancos, tendo por responsabilidade cumprir e fazer cumprir as disposições e normas do Conselho. Temos entre os órgãos que exercem a função de intermediação os chamados agentes especiais, tais como o Banco do Brasil, o BB, um conglomerado financeiro que opera como banco comercial. Ele é o principal executor da política de crédito rural. Além disso, presta serviço ao governo federal através da Câmara de Compensação de Cheques e outros papéis. Também financia estoques reguladores de produtos agropecuários e outras atividades. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, responsável pela política de investimentos de longo prazo do governo federal. Financia projetos e empresas administrando fundos em programas especiais de fomento. Atualmente, é o gestor do programa de privatização das empresas estatais. Entre as demais instituições bancárias e não bancárias, encontramos ainda os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, os bancos de desenvolvimento, BASA e BND, as cooperativas de crédito, as sociedades corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, as sociedades de arrendamento mercantil, as financeiras ou sociedades de crédito, financiamento e investimento e os bancos múltiplos. Agora vamos tratar do mercado financeiro, entender como é definido o custo do dinheiro e a determinação da taxa básica de juro, além de conhecer os mercados e como este se divide. Nele estão as instituições que possibilitam a transferência de recursos dos doadores para os tomadores. Essas instituições nós já conhecemos, são os bancos comerciais e as cooperativas de crédito. Os doadores desejam obter maior remuneração para o seu capital. Já os tomadores desejam pagar menores juros pelos recursos que necessitam buscar neste mercado. Compete então as instituições financeiras como intermediadoras definir um preço para o dinheiro através da formação de taxas. Como é definido o preço do dinheiro? Todas as taxas definidas pelos agentes financeiros partem de uma taxa básica de juro. Ela é definida pelo COPOM, Comitê de Política Monetária. Nesse momento também estabelece uma tendência. Uma vez definida a taxa básica de juros e essa tendência, o Banco Central promove leilões de títulos públicos no mercado primário vendendo-os aos bancos, corretoras ou distribuidoras. Mas quais são os principais fatores que determinam a taxa básica de juros? A fixação dessa taxa depende de uma série de fatores. Credibilidade do país, nível das reservas cambiais, inflação, dívida pública interna, estabilidade econômica, taxa de juros dos países envolvidos e outros. Dessa taxa básica de juros se origina a taxa over. Ela é que orienta ou baliza as instituições financeiras na definição das demais taxas. Ou seja, todas elas são consequência dos negócios realizados nos mercados secundários de títulos públicos, no mercado de depósito interfinanceiro e também no mercado bancário. E o que são esses mercados? O mercado secundário de títulos públicos, também conhecido como mercado aberto ou open marketing, é aquele onde ocorre a negociação de compra e venda de títulos públicos entre instituições financeiras. Ele é caracterizado pelos negócios de curtíssimo prazo e tem como objetivo a troca de reserva entre bancos lastreada unicamente em títulos públicos. Se a instituição precisar captar dinheiro, ela pode vender os títulos públicos adquiridos no leilão semanal. E se o preço de venda do título for maior do que da compra, estará realizando um spread. Toda operação com títulos públicos federais é registrada no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC. As operações são realizadas no mercado secundário de títulos, a partir da taxa média SELIC, TMS, que juntamente com a taxa do CDI, baliza as taxas de captação e aplicação para o cliente final. Mercado de DI, Depósitos Interfinanceiros, é o mercado onde ocorrem trocas de reservas lastreadas unicamente pelo CDI, Certificado de Depósitos Interfinanceiros, com preços livres da intervenção do BACEN. Ou seja, são títulos de emissão de instituição financeira que lastreiam operações no mercado interfinanceiro. O CDI é semelhante ao Certificado de Depósito Bancário, o CDB, porém sua negociação é restrita às instituições financeiras. O mercado bancário, podemos dizer que é o mercado onde acontecem as transações financeiras, com os clientes tomadores ou doadores de recursos. Agora que já conhecemos a origem da taxa básica de juros e a taxa SELIC, ficará fácil entender como são formadas as taxas das operações, tanto ativas quanto passivas. As operações ativas são as de aplicação ou vindas dos recursos financeiros, e as passivas de aplicação ou compra. Nas operações passivas, principalmente nos depósitos a prazo, as instituições financeiras formam suas taxas de captação a partir das informações obtidas no mercado financeiro. De forma simplificada, as instituições normalmente estabelecem um percentual da taxa do CDI para a captação dos recursos, de acordo com a sua necessidade de caixa. Nas operações ativas, após conhecidas a taxa média SELIC e a taxa do CDI, as instituições financeiras vão formar suas próprias taxas, levando em consideração o custo financeiro de captação, depósitos compulsórios, margem de ganho, tributação, risco, além de outros parâmetros específicos de cada instituição. Para as instituições financeiras formarem suas taxas nas operações ativas, devem considerar também os princípios estabelecidos no Acordo de Basileia, que conheceremos mais adiante. Produtos de captação são instrumentos utilizados pelas instituições financeiras para captar recursos. São as denominadas operações passivas que constituem obrigações junto aos doadores. Vamos agora conferir os principais produtos de captação. Começaremos pelos depósitos à vista. São recursos depositados pelos clientes para livre movimentação de suas contas correntes, sem qualquer remuneração por parte das instituições. Uma parte desses recursos é recluída junto ao Bacen, em forma de depósito compulsório, que é um dos instrumentos de política monetária. Outra parcela é destinada à aplicação do crédito rural. Os recursos que sobrarem podem ser aplicados livremente. Os depósitos a prazo são títulos de renda fixa, cujas taxas de juros, indexadores e os prazos de resgate são estabelecidos no momento de sua emissão. Os rendimentos podem ser pré ou pós-fixados. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, e o RDB, Recibo de Depósito Bancário, são os depósitos a prazo mais antigos do mercado. Esses títulos são utilizados para a captação de recursos no sistema financeiro. Os recursos captados são de livre aplicação pelas instituições financeiras, embora o Bacen possa, a qualquer momento, exigir depósitos compulsórios. A caderneta de poupança é um produto de captação tradicional no mercado financeiro, com remuneração uniforme em todas as instituições. Uma parte dos recursos captados é recolhida junto ao Bacen, em forma de depósitos compulsórios. Outra é direcionada à aplicação no crédito rural ou no crédito habitacional, conforme as regras de direcionamento do Bacen. Os fundos de investimento são constituídos sob a forma de condomínio e reúne recursos tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Esses serviços são administrados por uma instituição financeira destinada a várias aplicações dependendo do objetivo previsto. A composição da carteira de aplicações definirá o perfil do fundo que normalmente são classificados em fundos de renda fixa ou fundos de renda variável. Os fundos de renda fixa aplicam seu patrimônio predominantemente em títulos públicos ou privados de renda fixa. Os fundos de renda variável levam esse nome, pois a maior parte do seu patrimônio é aplicado em ações de companhias abertas. Essas ações são compradas na Bolsa de Valores ou em mercado de balcão organizada por uma entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Os fundos de renda variável também podem aplicar seus recursos em outros ativos do mercado futuro e de derivativos. Os produtos de aplicação são instrumentos utilizados pelas instituições financeiras para aplicar recursos. Como se trata de direitos aos doadores sobre os tomadores, são chamados de operações ativas. Vejamos então alguns dos principais produtos de aplicação. Financiamento para investimento são linhas de crédito de longo prazo destinadas a financiar projetos de instalação, ampliação e modernização de empresas ou mesmo para financiar o desenvolvimento de sistemas e produtos. As instituições financeiras normalmente não possuem linhas de captação de longo prazo para dar suporte a esses financiamentos. Utilizem então recursos de outras fontes, assim como o BNDES. Financiamento de capital de giro são linhas de crédito de curto prazo que possibilitam financiar os custos de funcionamento e de produção de empresas. Divide-se em crédito fixo, crédito rotativo e desconto de recebíveis. O crédito fixo se apresenta quando o cliente recebe de uma só vez ou em parcela sem poder reutilizar. Ele pode quitar sua dívida no final do prazo em uma parcela única ou em prestações periódicas com encargos de amortização de capital tomado. No crédito rotativo, o cliente tem a possibilidade de reutilizar o crédito e amortizar-o livremente, pagando os encargos financeiros somente sobre o valor tomado no período. O desconto de recebíveis é utilizado pelos clientes para antecipar o crédito de suas vendas a prazo. Utilizem-se duplicatas, cheques ou vendas pelo cartão de crédito descontados antecipadamente a uma taxa pré-determinada. Financiamentos à exportação são operações que se destinam a oferecer crédito aos exportadores brasileiros. Estes emitem documentos que comprovam suas vendas para o exterior. As principais alternativas de financiamento à exportação são os adiantamentos sobre contratos de câmbio, ACC, e o adiantamento sobre campiéis entregues, ACE. As instituições que operam com câmbio concedem aos exportadores um adiantamento sobre contrato de câmbio, operando assim com a linha de financiamento à exportação denominada ACC. Esses adiantamentos configuram uma antecipação parcial ou total em moeda nacional da quantia de moeda estrangeira que será recebida pelo exportador. O objetivo é oferecer a ele condições para cobrir as despesas envolvidas nas diversas fases do processo de produção da mercadoria a ser exportada. Já no caso dos adiantamentos sobre câmbiéis entregues, ACE, apesar de possuírem as mesmas características dos ACC, trata-se de mercadoria que já está pronta para o embarque ou que já foi remitida para o exterior. Os financiamentos à importação são operações que envolvem a concessão de financiamentos ao importador brasileiro através de repasse de recursos captados no exterior. O importador também pode conseguir esse crédito diretamente do fornecedor do bem importado por meio de linhas de crédito negociadas com instituições financeiras do exterior. O Acordo de Basileia Trata-se de um acordo firmado entre os bancos centrais dos 10 países mais ricos do mundo. Em seguida, outros países, dentre eles o Brasil, aderiram a esse acordo. Os principais objetivos deste acordo são reforçar a liquidez e a estabilidade do sistema bancário internacional, proporcionar igualdade competitiva entre as instituições financeiras, padronizar as normas de supervisão bancária com relação ao patrimônio líquido exigido. Refere-se ao grau de alavancagem das instituições. Nesse último item, citamos a alavancagem. Esta indica em quantas vezes os ativos ponderados pelo risco superam o patrimônio líquido. Como os ativos das instituições financeiras são diversificados, eles apresentam diferentes graus de risco. Para tratar desse assunto, devemos antes conhecer os fatores de ponderação de risco, FPR, de cada modalidade de ativos. Esses fatores de ponderação de risco são indicadores estabelecidos no acordo a serem aplicados sobre cada um dos ativos que compõem o balanço patrimonial de uma instituição financeira. Para cada tipo de ativo, são aplicados fatores diferentes. Para a salda em caixa e títulos públicos federais, o FPR é zero. Para cheques enviados à compensação, aplicações em ouro e depósito em moeda estrangeira, o FPR será de 20%. Para títulos estaduais, aplicações em CDI, cobrigações em sessões de crédito, será aplicado um FPR de 50%. E para empréstimos, ativo permanente e garantias fidevissórias, tais como fiança e aval, aplica-se o FPR de 100%. Após levantar o valor do balanço patrimonial, podemos constatar, pelo resultado, o valor em reais do ativo ponderado pelo risco. Isso significa que duas instituições financeiras com o mesmo valor no ativo total poderão apresentar situações diferentes em relação ao acordo de Basileia. Outro item levantado no referido acordo é o do patrimônio líquido exigido, o PLE. Trata-se do valor mínimo exigido por uma instituição financeira para lastrear o seu ativo ponderado pelo risco. No acordo, esse percentual foi fixado em 8%. Mas no Brasil, o Conselho Monetário Nacional fixou esse valor em 11%, por julgar que as instituições financeiras nacionais estão sujeitas a riscos mais elevados. Vamos recapitular o que aprendemos? Primeiro, falamos sobre o sistema financeiro nacional. Vimos a importância desse sistema no dia a dia das instituições financeiras. Conhecemos também o mercado financeiro, onde estão inseridas as cooperativas de crédito dentre outras instituições que operam tanto com produtos de captação quanto com produtos de aplicação, também vistos nessa videoaula. Para encerrar, conhecemos o acordo de Basileia, que trouxe padronização às instituições bancárias. Espero que você tenha compreendido bem esse assunto. Bons estudos e bons negócios!